O Santa Luzia 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 Ao encontro de seu filho Jesus, ainda que na terra. Que Nossa Senhora proteja todos os enfermos deste núcleo, os jovens, as crianças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. São dolorosas. Nesses anos em que o Senhor passou aqui conosco, como eu já falei para o Senhor, somos muito gratos. Eu aprendi muito com o Senhor. Eu aprendi que a gente, para ter a nossa devoção, ter a nossa fé, a gente não precisa se expor. A gente traga aqui no nosso coração. Assim como a Mãe Rainha, três vezes admirável. Assim como Santa Luzia. E todos os santos e santas da nossa comunidade. E o Senhor venha nos ensinar muito. Nos ensinou muito. E assim, vamos sentir muita saudade. Com a certeza. Vamos sentir saudades das nossas caminhadas. Das nossas peregrinações. Pensem no Padre que tem disposição, viu, Padre Onze. Então assim, vamos sentir saudades. E o Senhor estará sempre em nossos corações. É dado sempre aqui. E a gente sempre estarámos em oração para a sua nova missão. Então fizemos uma cartinha pequena, que é singela, mas do fundo do nosso coração, do núcleo. Carta ao Padre Onze. As despedidas nunca são fáceis. Padre, o Senhor chegou como anjo enviado por Deus para acordar esse povo que estava adormecido. Chegou e já foi logo dando um chacoalhão. Nos mostrou um jeito diferente de viver o Evangelho. Nos fez acreditar que juntos somos mais fortes e que podemos fazer grandes coisas. Nos ensinou o verdadeiro sentido de ser missionários. Este tempo que o Senhor ficou conosco foi muito precioso. Com esse jeito gentil e animado, conquistou a todos nós. Somos muitos gratos a Deus por tê-lo enviado à nossa paróquia, a Nossa Senhora das Graças. Agora, Deus está te enviando para outra paróquia. Acreditamos que aquelas pessoas estão precisando muito de um anjo. Estamos tristes com sua partida e ao mesmo tempo felizes pelos nossos irmãos que estão recebendo um grande tesouro. O Senhor sempre fará parte de nossas vidas. E os Seus ensinamentos ficarão para sempre vivos em nossos corações. Amamos o Senhor e desejamos muitas alegrias nessa sua nova caminhada. Com carinho, núcleo Santa Luzia. Obrigado. 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 Obrigado.